E agora há pouco, a presidenta Dilma Rousseff participou também em Nova Iorque, nas Nações Unidas, de um fórum político de alto nível sobre desenvolvimento sustentável. O encontro também reuniu o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e a diretora-geral do FMI, Cristine Lagarde. Ao discursar, a presidenta Dilma Rousseff defendeu que o Brasil está fazendo o dever de casa e que tem a sustentabilidade ambiental como uma de suas prioridades. Estamos promovendo o crescimento com avanços na justiça social, estamos criando empregos formais, estamos distribuindo melhor a renda, mas também estamos lutando para preservar o meio ambiente. E essa não é uma luta que se pode dizer que seja dada em gabinetes. É uma luta do cotidiano, na qual o Estado tem de se envolver e também a sociedade. Estamos empenhados em levar adiante esse processo de transformação do Brasil, tendo a sustentabilidade ambiental como uma condição imprescindível.